O marketing digital está saturado. Será isso é verdade ou mentira? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode começar no marketing digital ainda esse ano. E eu vou te mostrar também como que você pode fazer as suas primeiras vendas. O primeiro tem que contextualizar você. Antes de entrar em algumas possibilidades que você pode pensar, a gente tem o marketing digital fazendo um contraponto ali com o marketing tradicional. Se você fosse pensar na diferença entre uma mídia tradicional, como TV, rádio, mídia impressa, onde isso era basicamente para poucas pessoas ou para poucas empresas, a gente tem no marketing digital uma oportunidade para deixar isso mais democrático. Por exemplo, você com apenas um dólar ou mais ou menos cinco reais ali, você já consegue criar um anúncio ali no Instagram, no Facebook e já começar a divulgar os seus produtos. Se você tivesse que fazer, por exemplo, um anúncio numa TV local, você gastaria no mínimo uns 30, 50, 60, 100 mil reais. Imagina lá antigamente como é que seria a forma de empreender. Você teria que comprar basicamente um produto, montar uma loja, abrir uma loja, fazer um capital, ter um investimento ali de capital inicial, reformar, colocar os produtos, contratar gente. E aí já seria ali no mínimo uns 100, 200, 300, 400 mil, dependendo do investimento que você fosse fazer. Então hoje com o mercado digital ou o marketing digital, você tem a possibilidade com uma barreira de investimento muito baixa de começar o seu negócio com um computador muito simples, com o seu celular, você começando a ensinar ou a gerar valor de alguma maneira na internet, junto com um investimento muito baixo. Se você nunca ouviu falar em mercado digital ou marketing digital, que eu acho bem difícil, talvez você possa ter escutado ali anúncios na internet, Instagram. Se você for um pouco mais entendidão, o gestor de tráfego, o gestor de automação, tudo isso, se você for pensar, não existia há dois, três, quatro, cinco anos atrás. Para você ter uma ideia do mercado digital, e quando a gente fala de mercado digital, é venda de infoproduto, venda de e-commerce, produto físico, vendendo online, serviço. Mas olha só, esse dado que eu vou te mostrar é somente na venda de infoprodutos. Bom, e desde 2011, que é mais ou menos ali a época que a Hotmart foi criada, ela já transacionou ali mais ou menos mais de 30 bilhões de dólares dentro do mercado. Outro dado interessante, a Hotmart tem mais de 35 milhões de usuários ativos. O que é usuários ativos? Um número que ela usa para ver se as pessoas comprando algum produto lá dentro da plataforma. Só o Brasil tem 210 milhões, já é um percentual muito grande aí do nosso país. Outro dado interessantíssimo, mais de 30 mil ocupações diretas e indiretas foram criadas no mercado digital em 2023. Tem um estudo recente do banco de investimento, Goldman Sachs, não sei o nome aqui. O mercado global da Creator Economy, que é mais ou menos onde a gente está englobado, pode praticamente dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. Então vai basicamente ali para 480 bilhões de dólares até 2027. Então isso já responde a nossa pergunta do vídeo. A gente já pode acabar o vídeo, você já pode fechar aí. Brincadeira. E o que você pode vender na internet? Tem o que a gente fala de dropshipping, que é você vender sem estoque. Tem a galera do PLR. Mas o que eu acho mais interessante, o que a gente aqui do Vendo Todo Santo Dia, do VTSD, indica é... Cara, você pode começar com um curso online, com uma mentoria. Você pode, sei lá, da galera mais antiga vender um e-book. Tem muita gente que ganha dinheiro ainda com um e-book. Você pode, se você for mais entendidão ali, fazer uma plataforma de SaaS. O que é SaaS? É você criar sistemas ali para a internet. Você pode, se você for, por exemplo, um contador ou qualquer outra profissão que use muito planilhas, você pode vender suas planilhas na internet. Você pode gerar uma comunidade e você ter a curadoria dessa comunidade. Você pode vender relatórios. E tudo isso que eu estou falando para você, que pode ser entendido ali como produtor ou expert. Tem muita gente que fala, ah, você que é o expert, você que é o produtor do conteúdo. E esse termo é interessante, porque o produtor ou expert é o que vai, de fato, estar ali na frente distribuindo o seu conhecimento. Então, é ele que vai, basicamente, ensinar, é ele que vai criar o método, é ele que provavelmente vai estar se relacionando com os alunos ou com os mentorados ou com os possíveis clientes, é ele que vai responder as dúvidas, é ele que vai, de fato, achar uma maneira de gerar resultados para os clientes que vão comprar aquele produto. Aí você deve estar se perguntando, ah, Vitor, mas eu não tenho nada que eu acho que faça sentido para eu ensinar. Será se você não tem mesmo? Será se não tem alguém querendo saber alguma coisa que você sabe? Então, tem muita gente que tem essa objeção, acho que o que eu sei não tem valor. Dá uma cavucada aí e vê se realmente não tem. Ah, Vitor, não tenho. Beleza. Mas aí você pode fazer um outro papel, você pode estar nos bastidores, você pode encontrar uma pessoa que tenha um conhecimento e você sabe que esse conhecimento pode gerar valor na vida das pessoas e você pode convencer essa pessoa a montar um negócio digital com você. Tem muita gente que chama de estrategista também, né? Estrategista digital. Então, basicamente, o estrategista digital vai criar as copies, vai fazer ali um tráfego, vai gerenciar, geralmente, até a mídia social do expert, né? Que a gente está falando. Vai ajudar na criação do método, vai configurar tudo ali por trás dos panos para poder criar o produto. E aí você pode ter uma sociedade entre o bastidor, o produtor e fazer um negócio viável. E aí o primeiro caminho que eu pensaria, se você quiser criar um produto digital e abocanhar um pedaço daquela fatia de mercado que vai crescer daqui nos próximos anos, a primeira coisa que eu faria, sendo sozinho ou em parceria, é, de fato, você procurar alguma coisa, algum conhecimento que você tem que você pode gerar valor na vida das pessoas. Então, o que eu faria? Eu pegaria ali um papel, uma caneta, uma planilha, que seja, e anotaria ali o que você acha, que você sabe que pode gerar valor na vida das pessoas. Ah, Vitor, fiz, eu acho que ficou muito superficial. Veja se você não conhece alguém, às vezes sua esposa, às vezes seu esposo, às vezes seu primo, às vezes seu cunhado, às vezes suas sogras, às vezes seu pai, às vezes sua mãe. Tem muita gente que tem conhecimento ali que pode ter essas aptidões para você gerar. Então, coloca ali na lista. Se você é um professor de inglês ou de alemão ou de, sei lá, francês, e você tem uma facilidade muito grande de ensinar e que os seus alunos, pelo seu método, conseguem aprender mais rápido, até mais rápido que a média das outras escolas. Ah, Vitor, mas o mercado de inglês está saturado. Está saturado nada. Então, basta você fazer um trabalho bem feito para pegar um pedacinho daquela fatia do bolo. Se tem gente vendendo, é porque funciona. Um outro exercício muito interessante, e aí você pode pensar, é você ir no Google. Vai lá no Google e pesquisa, sei lá, curso de inglês, curso de francês, curso de francês para as Olimpíadas, curso de francês rápido, curso de francês express, curso de inglês para viagem de trabalho. Pesquisa lá e vê se tem anunciante. O que é anunciante? Vai estar escrito ali, anúncio, nos primeiros resultados do Google. Se tiver gente anunciando, muito possivelmente é porque tem gente ganhando dinheiro. Se está ganhando dinheiro, é porque tem uma oportunidade ali, e aquela possibilidade que você está avaliando pode fazer sentido. Tendo identificado todas as oportunidades, o que é que eu faria? Um esboço para cada oportunidade. Então, elenca as oportunidades que você acha que faz sentido. Eu tinha um caso interessante que o cunhado de um dos nossos alunos, eu acho que ele era confeiteiro. Ele convenceu o confeiteiro de ensinar uma técnica de bolo lá, que só ele sabia. Cara, começou a ganhar dinheiro. Olha só que interessante, coisa ultra específica, que ele pegou e fez uma parceria com outra pessoa que não estava nem ligada nessa oportunidade e começou a ganhar dinheiro junto. Então, ele foi lá e elencou. O que ele fez depois? Que é exatamente o que eu quero que você faça. Pega essa oportunidade e faça um destrinchamento. Ah, o que eu posso ensinar? O que eu gero valor? Qual o método que eu vou fazer? Crie um mínimo produto viável sobre aquele método. Vai destrinchando o que aquilo pode virar. E aí você vai ver de fato. Pô, isso aqui faz sentido, isso aqui tem valor. Bom, e tendo feito isso, provavelmente você já pode ter um produto para ser vendido. Lógico que ele ainda não está pronto, mas você pode gravar as primeiras aulas, os primeiros módulos ali, ou você pode escriptar e entregar ao vivo. Você pode fazer, criar já todo o escopo, vender e depois ir entregando num zoom, numa aula ao vivo para depois disso ser vendido a gravação. Tendo feito esse material, você vai precisar cadastrar esse produto em alguma plataforma de venda. Você vai esperar ali a aprovação desse produto. Você vai precisar de uma página de vendas. Então, basicamente, essa página vai ter um título, uma promessa, um método comprovado. Vai ter um vídeo de vendas, que eu vou explicar já já o que pode ter lá dentro. Vai ter o preço, vai ter os depoimentos, vai mostrar quem você é, vai mostrar a explicação de como você vai entregar o método, vai ter as dúvidas frequentes. Se você olhar dentro da nossa página de vendas do Venda Todo Santo Dia, a gente vai deixar o link aqui embaixo para você dar uma olhada, até para se inspirar. Se quiser comprar também, pode comprar. Você vai ter mais ou menos essa estruturação que eu estou falando. E vai ter também o vídeo de vendas que está lá dentro. E o vídeo de vendas também é bem importante. porque lá a gente explica toda a promessa do nosso produto. Você vai gerar valor na vida das pessoas, vai entregar um conteúdo lá dentro, vai contar a sua história, vai mostrar o depoimento. Enfim, vai ser um formato parecido com a página de venda, só que um formato de vídeo, com vários outros estímulos que ajudam também a vender. E aí, depois disso, você vai começar a criar o conteúdo ou anúncios na internet, ou os dois. Então, é onde começa a brincadeira de começar a gravar anúncios, escrever e começar a publicar ou impulsionar ele no Instagram. Bom, Vitor, então é só isso? Não, não é só isso. Você vai ter, você vai aprimorando. É um negócio. Você vai criar um negócio digital. Todo negócio tem suas dificuldades. Você vai ter que trabalhar também para ele. Não é fácil, não. Senão, todo mundo rico, a gente ia resolver a fome no mundo. Não é assim que funciona. Você tem que trabalhar. Então, vão ter outras coisas que você vai ter que se preocupar também no meio do caminho. Então, criação de anúncios, como eu já falei, é uma delas. Talvez você vai ter que estudar um pouquinho de tráfego, como é que funcionam as plataformas, por exemplo, Facebook Ads, como que você cria uma conta no Facebook, o que é um gerenciador de anúncios, o que é um anúncio de conversão, o que é um anúncio de relacionamento, como que você impulsiona um post no Instagram. Tudo isso faz parte do jogo. Tudo isso você pode ir fazendo. Mas, lógico, você não precisa aprender tudo ao mesmo tempo. Existem também, já profissionais do mercado, que você pode contratar. Tem editor de vídeo muito bons, tem gestores de tráfego, tem copywriter. Inclusive, a gente tem um curso de light copy que ensina essas pessoas a virarem esse tipo de profissional. Então, hoje você tem uma gama até de profissionais para contratar e fazer esse negócio acontecer. Eu sugiro você também aprender para você conseguir cobrar, para você conseguir saber e avaliar se a coisa está boa ou não. Mas não necessariamente para você fazer. E, além disso, você vai analisar, melhorar. Quando a coisa começar a rodar, você fazer a sua primeira venda aí na internet, isso vai virar uma chavinha aí na sua cabeça e você vai ver que esse negócio realmente faz sentido. E hoje, por exemplo, a gente faz mais de 50 milhões de reais só na nossa empresa por ano com venda de produtos digitais. Só para você ter essa ideia. E a gente morde ali um pouquinho da fatia desse bolo. Bom, então para resumir o que a gente falou hoje nesse vídeo, existe uma possibilidade imensa no mercado digital, no marketing digital, no mercado de educação, nos produtos online, nos produtos digitais. A gente responde à pergunta do vídeo, o mercado não está saturado, o mercado está só começando. Se você viu ali que tem curso de inglês, todo dia surge um, é porque tem uma oportunidade gigantesca. Se você viu que tem curso de emagrecimento, é porque tem uma oportunidade gigante. Se você tem um curso, um conhecimento que você tem e não tem ninguém aplicando, mas você sabe que tem valor, você tem uma oportunidade gigante aí também na sua mão para poder estar ganhando dinheiro de forma honesta, de forma coerente aqui na internet. Então não tem desculpa. Então a gente viu tudo isso. Eu quero que você hoje faça o exercício que eu coloquei para você. Quero que você pegue essa oportunidade e comece a ganhar dinheiro também, ainda em 2024, com o mercado digital. Se você gostou desse vídeo, clique no like, comente aqui embaixo, sugira novos temas de vídeo para a gente estar gravando aqui no método Venda Todo Santo Dia para você. E não deixe de visitar a nossa página também.